Aí ela vem falando umas coisas que eu vou mostrar pra vocês no vídeo Seguinte galera, deixa muito joinha nesse vídeo que eu já vou trollar minha namorada Falando que eu traí ela com a Bibi Cara, vamos ver o que vai acontecer nisso aqui, velho Deixa muito joinha pra ter mais trolladas aqui no canal Meu Deus, eu tô com medo de fazer essa trollada aqui Juro pra vocês, velho, seja o que Deus quiser Tem um áudio muito polêmico aqui da Bibi pra mim E fora o meu também, que eu pedi pra ela ali e tal e tudo mais Então cara, vai ser muito, muito épico essa trollada, velho Então deixa muito like esse vídeo E até choveu aqui, meu Deus, clima tem isso aqui Então partiu trollar minha namorada, velho Vamos aqui, vamos galera E se você quiser participar de sorteio de Minecraft original Primeiro link na descrição, você baixa o aplicativo por esse link E gamers, instala o seu celular que você já vai estar participando, fechou? Então é isso, bora trollar, mano E aí senhoras e senhores, beleza? Quem tá falando é o senhor Pedro e pessoal Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje galera, mais um vídeo aqui de Minecraft Junto com a minha namorada na versão 1.14.4 E amor, está aí amor? Oi gente Aê amorzão Amor, o sol é quadrado, agora que eu vi É né amor, né? Tá no Minecraft Tudo no Minecraft é quadrado O que? É tipo a cadeia É tipo a cadeia, a gente vê o sol nascer quadrado Galera, é o seguinte mano Deixa muito like nesse vídeo que é muito importante Vocês curtem o vídeo com a minha namorada É muito importante Dá like por favor Isso aí, muito, muitíssimo, muitíssimo like Oh, oh, é fight agora? Não, não é não Oh, like aí, like aí Vem cá amor, vem me segue Porque a gente perdeu aquele nosso abrigo, tá ligado? Por quê? De novo? Ué, se você encontrar vai ser bom E aí? Ai meu Deus A gente perdeu A gente perdeu Eu não estou encontrando mais Ah, verdade Porque você Ah Ah, entendi A gente já fez vários abrigos, né? No caso É amor, esse mapa aqui é aquele novo mapa Aquele mapa lá é... Esse mapa que a gente está agora aqui É um mapa novo, entendeu? Tá, entendi Eu vou pegar madeira aqui É, pega madeira que é o jeito pra gente Logo, logo fazer uma casinha nova Um abrigozinho, galera Porque a gente está Realmente, mano Sem aonde morar Tá, vamos fazendo um ponto Bom, né? Porque se Se você esquece Onde está, imagina eu Verdade Você é mó burrinha, né amor? No joguinho Sempre esquece as coisinhas Amor, está chovendo Amor? Eu não sou burra não Burra é você Eu te amo, amor Amor, esses carros Esses furacão passando aí Ah, eu vou fazer o que? Você tem que mandar eles parar Amor, está chovendo Faz parar a chuva Ah, mãe Eu acho que eu controlo isso Acho que eu sou Deus agora Ah, galera Sinto muito Eu vou tirar a chuva Eu odeio jogar com chuva Pronto Tirei a chuva, amor Ah, não, mano Chuva é muito chato Não, cara Você acha, né, Pedro? Não, eu estou quietinho aqui na minha Quietinho Papum Não sei o que Amor Amor Cadê você? Cadê você? Ah, eu estou por aí Me deixa Aqui, ó Tapo de presente, ó O que? De presente Gostou, né? Que defensa, né? Gostou, né? Que defensa, né? Para Toma Estou te dando uma bonita também Oh, você me matou Foi sem querer, amor A espada, tipo, foi muito rápida Sem querer, né? Óbvio que foi sem querer Galera, não esquece mesmo do like nesse vídeo Boa, tem vaca aqui Vaca é alimento Boa Nossa, eu não encontrei nenhum animal até agora Você me encontrou? Verdade, né? Estou brincando Não sou animal, amor Pode falar que eu não sou É, sei Não sou animal, não Você é um cabrito Ah, tá bom, sim Eita, está travando aqui Nossa, olha essa montanha aqui, galera A gente podia morar nessa montanha, amor Não, não inventa moda Eu não vou morar em montanha, não Por quê? Montanha é coisa de Ah, não vai Psicopata gosta de matar pessoas na montanha Nunca vi isso Você nunca assiste filme, né? Ah, filme bom Só assisto, né, galera? Bom, mas calma aí, então Deixa eu vir aqui, ó, amor Deixa eu ir para você Oi, tudo bom? Tudo bom Não, mas você pode Pedro, eu estou ficando brava Ai, você vai me matar? Sério, eu vou te matar de novo Eu vou Eu vou Eu vou te matar? Sério, eu não estou nem aí Por que você é mais forte que eu? Por que, amor? Eu sou o melhor do Minecraft Eu vivo do Minecraft, entendeu? Por que? Muito fácil matar Agora eu quero saber Muito fácil Amor, peraí, peraí, peraí Corta, 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 corta O que? A Bibi está mandando uns áudios aqui do nada Calma aí Peraí Deixa eu ouvir aqui Vou pegando madeira enquanto isso Tudo bem? Deixa eu te falar Quando que você ir para São Paulo de novo? Estou muito saudade, velho Nossa, saudade daquele dia quente do rolê Sério Saudade real E... Enfim Qual é em São Paulo o mais breve possível para a gente se ver? Demorou? Beijinhos Beleza, Bibi É... Eu vou colar assim, viu? Tamo junto Saudade daquele dia Pronto, amor Vou voltar ao vídeo Pode ir? Uhum 3, 2, 1 E... Bom, galera Voltei aqui então Vamos que vamos Amor Vem pra cá Ah não, acho que eu vou por ela, tá? Por quê? Não, nada É que eu quero... Para de me seguir, por favor Para de me seguir O que foi? Vem, vamos jogar aqui Sério, amor Tem que voltar para o vídeo Vamos Amor Qual foi a última vez que você foi para São Paulo? Ué, faz isso um tempinho Por quê? É, porque eu não estou entendendo uma coisa Você está entendendo? Ah, sei lá Ela não fala assim com você, geralmente Por quê? Eu já ouvi ela falando com você nos áudios E parece, sei lá Meio estranho Como assim, amor? Estou te entendendo? Foi estranho Eu não estou te entendendo, de verdade Como assim, estranho? Eu não estou entendendo que a última vez que você foi para São Paulo O que eu sei Foi aniversário dela E eu estava junto E não teve rolê Rolê para a minha festa Ué, sei lá Não sei que dia que ela está falando Se é algum dia especial Como assim não sabe que dia ela está falando, Pedro? Você falou que Ai, saudades mesmo daquele dia Ué, sei lá Está bem que eu vi Amor, vamos voltar ao vídeo Vamos voltar ao vídeo Vamos voltar ao vídeo Por quê? Depois a gente faz Por quê, Pedro? Vamos gravar o vídeo, Carol Amor Como você não lembra a última vez que você foi para São Paulo, Pedro? Como você vai para São Paulo e não me fala? É o teu compromisso? Não tem problema nenhum Se ir para São Paulo Mas eu acho errado você me esconder Esconder o quê, amor? Que você foi para São Paulo e não me falou Oxe, eu sempre falo para onde eu vou Então, é isso que eu pensava também Você está chorando? Não Amor Amor Pedro, ela não Geralmente ela não fala assim com você Ela fala diferente Ela falou diferente agora Você está chorando? Não Não, sério, sério, sério Vem cá, cadê você? Amor Para de chorar Nada a ver Brincadeira isso dela Alguma coisa, sei lá Amor Que isso? O quê? Olha a moto aí Fala para mim onde você foi, amor Fui para São Paulo, amor Mas quando? Não é Faz esse tempo aí Onde você foi? Amor Eu fui lá com ela numa balada O quê? Uma balada E por que você não me falou nada? Eu falei, amor O que você falou, Pedro? Eu te falei, juro Vamos, amor Vamos que eu voltar a gravar o vídeo Por favor Não, que vídeo? Para É sério Por favor Como você vai numa balada, Pedro? Não me fala Por favor Você sabe que eu não sou chata Eu não acharia ruim Você só me falar Amor, eu tenho uma coisa só para te dizer Não, eu não quero papo com você Tá bom? Eu vou fechar aqui Minecraft Ah, saudade Vamos se ver Bibi Manda áudio assim Ah, namorada Ah, não sei o que, Adriano Que eu vou gravar um vídeo troll Da minha namorada Caiu na trollada, amor Nossa, não acredito Caiu Eu pedi um áudio para a Bibi Falando que estava com saudade de mim De algum dia Sei lá que dia Nossa, você vai fazer muito chato Eu juro, você é muito chato Por quê? O que eu faço para você fazer suas coisas Ué, a galera gosta Entretenimento Eu vi que ela estava falando diferente Entretenimento Ela estava falando diferente Ela não fala assim Entretenimento, amor Eu tenho que trollar a namorada Você me trola sempre? Sempre? Eu não trolo nunca Amor, você que é a vilã daqui? Eu não sou a vilã, não Eu achei mó estranho isso Você não fala que vai para São Paulo Vai para uma balada Ela te mandou algo assim Gastora Eu sou um bom ator, né amor? Você não sabe me dizer quando que foi Eu sou um bom ator, amor Eu sou o Pedro, juro Eu só te digo uma coisa Vai ter volta Vai ter volta Você não sabe nem o que fazer para me trollar Galera, seguinte Esse vídeo ficou por aqui Começou a chorar Não chorou Não chorou Não chorou Não está no vídeo Está gravado Não chorei Eu não chorei Eu não chorei Pedro, corta a parte que eu chorei Não Então é isso, galera Deixa muito like Esse foi o vídeo de hoje Trollando a minha namorada Cara, ela ficou chorando Triste Achou que eu tinha traído ela com a Bibi Morre para o zumbi Vai, amor Tchau, amor Dá um tchau aí Tchau Dá um tchau Não, eu quero Nossa, juro Eu vou pensar em uma coisa muito boa Não quero, amor Você não vai pensar em nada, não Tchau, galera Deixa muito like Você vai ver Trollada com sucesso Tchau Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você está vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante E se você perdeu algum vídeo Aqui do lado tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais aqui embaixo Deixa o like como eu disse E tchau